Muito boa tarde povo de Deus, sejam todos bem-vindos à tarde da bênção, onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre do mal. Mais uma semana se inicia e Deus colocou o tema dessa campanha que estaremos orando, reviravolta. Esse é o tema que nós vamos estar clamando, intercedendo de joelho aqui por sua vida e creia, Deus vai fazer uma grande reviravolta na tua vida. Fica conosco até o final do vídeo, vamos clamar juntos, separa o teu copo com água, eu não sei o que foi que você perdeu e você gostaria de adquirir novamente, ei? A Bíblia diz que tudo pode ser mudado pela força da oração, deixa teu like, compartilha essa mensagem com alguém que está precisando fazer essa campanha e receber de Deus, amém? O Senhor colocou essa palavra no meu coração, livro de Ruti capítulo 1, versículo 6. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas noras para a sua terra. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Quando Noemi ficou sabendo em Moab que a terra dela estava prosperando, ela decidiu voltar. E o que ela estava fazendo em Moab? Em Moab, ela chegou não porque ela queria, mas porque ela foi coagida. O seu esposo tomou a decisão de sair de Belém e ir para Moab. E quando ele chega em Moab, Ruti Noemi pede os filhos, pede o marido, mas a decisão não foi ela que tomou. Tem pessoas que sabem o que Deus está falando por intermédio dessa palavra. Talvez você está pagando um preço aí por decisões erradas de pessoas que estão relacionadas com a tua vida. E quando a fatura vem, você pagou o preço junto, por causa de decisões precipitadas. Você está até no Moab aí, que você só se sente sugada. Noemi mudou até o nome, se eu vou me chamar Mara, que significa magra, estou aqui amargurada, estou aqui arrasada. Deus me trouxe aqui para falar para você, eu sei como é que está o teu coração. Eu sei quantas perdas você está enfrentando neste lugar. Mas nunca é tarde para recomeçar. Nem tudo está perdido, te diz o Senhor. Você está pagando o preço das escolhas de alguém que saiu sem a permissão de Deus, que fez negócio sem Deus e está nele. É. E ela está no lugar onde ela é sugada, sabe? Tem lugares que a gente vai, que a gente entra, que a gente se sente sugada, sem força para lutar. A gente fica amargurada e amargura, ela está na alma onde ninguém vê. Talvez quem olha para você ache que a tua vida está tudo bem, mas só você sabe das perdas que você tem enfrentado e como é que está você por dentro. Deus te conhece por dentro. Deus sabe como é que está a tua alma, abatida, angustiada. Mas ela ficou sabendo que a terra dela, Deus estava abençoando com o pão. E ela decide voltar. É tempo de voltar. É tempo de reatar. É tempo de voltar para o lugar onde você não deveria ter saído. É tempo de sair deste lugar onde você se sente sugada. É tempo de sair deste lugar onde você só perdeu. E voltar para a presença de Deus. E voltar para a terra da prosperidade. Aleluia! Uma decisão pode mudar tudo. E Noemi, ela decide voltar. Ela decide dar a volta por cima. E ela saiu de Moab. Sai desta Moab. Deixa Moab para trás. Você está sabendo que Deus está falando com você? Você só perdeu em Moab. Você só se sentiu lá para a Xandarabia. Saqueada em Moab. Você saiu e você levava uma família. Você levava os seus filhos. Você levava bens. Mas você de repente está aí com as mãos vazias. Isso que aconteceu abalou com as suas estruturas. Você sente hoje uma pessoa cansada. Uma pessoa doente, emocionalmente abalada. Então é tempo de sair. Saia deste lugar. Saia deste lugar onde você não deveria ter entrado. Saia deste território onde você só perdeu. E ela sai. Porque ela ficou sabendo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Através dessa palavra se levanta novamente. Se recompunha. Não importa o que aconteceu. O que você perdeu. Mas Deus me trouxe aqui para dizer sabe o que é para você? Ei! Aí dá esperança para a tua vida. Quem foi que disse que a tua vida vai terminar desse jeito? Uma decisão pode mudar tudo. Ela decide sair e voltar. Tem gente que tem que decidir sair. Sair de um negócio sem futuro. Sair de uma terra sem futuro. Deixar Moab para... Deixa Moab para trás. A terra da idolatria. A terra onde tu só perdeu. E vai para Jerusalém. Sabe por quê? Em Jerusalém Deus tem pão para você. Em Jerusalém tem prosperidade para você. Em Jerusalém Deus quer fazer da calamã. Você dá a volta por cima. Então ela volta com Jerusalém. Ela volta com as mãos vazias. Ela sai com as mãos cheias. Volta com as mãos vazias. Mas ela fez a melhor decisão da sua vida. Ela decidiu voltar. E quando chegando lá em Jerusalém. A prosperidade. E eu quero profetizar na tua vida. A prosperidade vai te alcançar. A bondade de Deus vai te alcançar. A misericórdia de Deus vai fazer você dar a volta por cima. Houve uma reviravolta na vida de Noemi. Aquela mulher que estava amagurada. Quando ela tomou uma decisão. Cuidado com as suas decisões. Uma decisão pode botar você para frente. Como te pode colocar para trás. Uma decisão precipitada. Sem você pensar. Ei! E você concordar com pessoas destrambelhadas. Pode fazer você pagar sérias consequências. Então antes de decidir. Procura saber qual a vontade do Senhor. Sabe por quê? A vontade do Senhor é boa. Perfeita. E agradável. Vai haver recuperação para a tua alma. Eu quero profetizar e declarar que a felicidade. A felicidade vai voltar para o teu coração. A paz, a longa-animidade. A saúde física e emocional. Eu quero profetizar que esse sentimento de perda vai sumir da tua vida. Essa solidão vai sair em nome de Jesus Cristo. Eu não sei que sequelas são essas que você carrega. Eu não sei que tipo de prejuízo você teve devido coisas que você fez e você concordou. Eu não sei se foi na tua área física, emocional, espiritual, financeira, sentimental. Mas eu quero dizer para você que Deus pode sim mudar a tua história. Deus pode fazer uma reviravolta ainda hoje na tua vida. Mas você tem que voltar. Você tem que parar de orgulho. E você tem que decidir que lugar é esse que Deus está falando com você. Que Belém é esta que Deus está dizendo? Lembra do tempo que você era feliz lá em Belém? E agora, você está em Moab, está perdendo? Mas é tempo de você dar a volta por cima. Noemi deu a volta por cima. Houve uma reviravolta assim que ela chegou em Jerusalém. E eu quero profetizar. Assim que tu chegar em Jerusalém, tu vai ter uma grande reviravolta na tua vida. Tudo que você perdeu virá para as suas mãos. E virá de uma forma tremenda. E virá de uma forma sobrenatural. Você não vai morrer desse jeito, amargurado e amargurada. Avisa que em Jerusalém Deus está preparando uma festa. Para a tua chegada. Deus está preparando tudo para que você venha dar a volta por cima. Houve uma reviravolta na vida dela. E a Bíblia diz que ela chega sem nada. Mas Deus estava trabalhando na vida dela. Baseado naquela decisão. E a palavra de Deus vai dizer que ela chega com Noemi, com Ruth. Colhendo espigas. Com as mãos vazias. E ela se torna a proprietária do milharal. Ruth se tornou proprietária do milharal. E Noemi estava incluída. Chegou com as mãos vazias. E Deus vai te abençoar com as mais ricas bênçãos do céu. A mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa se salvar. E os seus ouvidos não estão agravados. Para que eles não possam escutar o teu clamor. O teu pedido de socorro. Tem socorro chegando nesta terra da prosperidade. Diz o Senhor. Tem reviravolta chegando com o teu nome. Naquele lugar onde você era tão feliz. Saiu. Está voltando arrasada. Mas Deus está dizendo para você. Nada está perdido. Você adquiriu conhecimento. Maturidade. E agora que eu vou colocar nas tuas mãos. Você vai saber administrar. Sepala teu copo com água aí. Pega aí. Coloca o teu pedido de oração. Coloca teu nome. Coloca o nome daquela pessoa que você sabe. Que precisa. Precisa dessa oração. Precisa de uma reviravolta na sua vida. Eu não sei que área da sua vida acha que você veio buscar. Mas una a sua fé com a minha agora. Soberano e eterno Deus. Aqui nos humilhamos debaixo da tua potente mão. Pedindo a tua intervenção divina. Sabe Senhor. Aqui tem pessoas. Que estão pagando sérias consequências. Por decisões de outras pessoas relacionadas com a vida dela. Pai. Tem pessoas que estão em Moab. Precisa sair de Moab. Precisa abandonar uma terra. De pecado. De idolatria. E elas precisam voltar para Jerusalém. Para a terra da prosperidade. Tem pessoas que estão ouvindo esta palavra. Estão cheias de fé Senhor. Pois a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a tua palavra. Então que através dessa palavra. Essa vida venha a ser mudada. Através dessa palavra o Senhor venha a dar um reviravolta. Na vida destas que me ouvem. Abençoa o teu povo com pão. Tira meu Senhor. O teu povo da escassez. Da solidão. Tira essa angústia. Que está na sua alma. Aqui tem pessoas amarguradas. Porque só perderam na vida. Perderam o estímulo. A vontade de viver. Perderam meu Deus a paz. Perderam quem elas mais amavam meu Pai. E nós clamamos e pedimos ao Deus do céu. Que escute a nossa oração. O nosso clamor. E mude a vida de cada um que está me ouvindo nesse exato momento. Olha esses nomes soberanos. Esses pedidos de oração. Tem pessoas aqui entendendo o que o Senhor está falando por intermédio desta palavra. Está voltando para a tua casa. Está voltando para a casa onde eles nunca deveriam ter saído. Meu Deus está voltando para a terra da prosperidade. Que a prosperidade alcance. Que a saúde alcance. Que a paz alcance. Que a bondade do céu alcance. Cada um destes. E cada uma destas meu Pai. É assim que nós te pedimos. E te agradecemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Consalga esse copo com água. E quem beber receba a vida. Receba milagre. Receba restauração. Receba renovo. Beba da água consagrada. Por incrível que pareça. Eu bebi a minha água. Minha água está doce. Acredite quem quiser. Eu senti o gosto de doce. Eu quero profetizar. Que você vai sentir esse gosto doce de vitória. Esse sabor de vitória. A tua prova teve um gosto amargo. Mas a tua vitória vai ter sabor de mel em nome do Senhor Jesus. Você vai recuperar a tua saúde. A tua paz e tudo o que você perdeu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Eu te guardo. Que Ele faça a resposta do Senhor hoje. Eu te abençoe. Que Ele te dê a paz. Aguada o testemunho aqui. Para a glória do grande eu sou. Deus abençoe.